E esta semana começou o seguro defeso, algumas espécies estão proibidas de serem pescadas. E você acompanha agora na reportagem. A partir da data, é preciso estar por dentro do que diz a legislação da pesca. O período que é crucial para manter as espécies e por consequência os estoques pesqueiros segue até o dia 15 de março de 2020. No país, o período de defeso, chamado de piracema, ocorre no verão, quando geralmente chove mais e os rios ficam cheios. Ela se estende do início de novembro até começo de março. Algumas espécies avançam até maio. O terceiro sargento, Lindair, do segundo grupamento da Polícia Militar Ambiental, sediado em Alta Floresta do Oeste, explica o que é e o que não é permitido durante o período. O pescar não é proibido. O defeso é um período no qual as espécies que têm necessidade, nesse período, de fazer a sua desova, para manter a perpetuação das suas espécies, essas sim são proibidas a pesca, a captura, o comércio, o transporte desses pescados, que estão relacionados na portaria como pescados, como espécies protegidas. Das demais, que a própria portaria vai mencionar, existe 11 espécies que não têm defeso, que são permitidas à pesca, respeitando as normas na nossa região aqui da Lei 2508, que versa sobre os tamanhos e também a questão das quantidades que podem ser capturadas. O pesca e solte não é proibido. Pescar e soltar, comer um peixe na beira do rio não é proibido. Só tem que cuidar com a questão dos peixes protegidos. Os peixes que têm o seu defeso não podem ser capturados e transportados. A preocupação é que mesmo durante o período de pesca, muitas ocorrências foram registradas quanto a atos ilegais. Quantidade de pescado acima do permitido e apeteixos proibidos foram alguns casos. Algumas ocorrências, sim, registradas e muitas denúncias também de crimes praticados por pesca predatória e métodos proibidos de pescado. Temos diversas ocorrências registradas por informações, até mesmo por informações capturadas a partir de redes sociais, onde infratores que praticavam a pesca criminosa ostentavam em seus perfis sociais o produto da sua pesca, do seu crime. Esses foram registrados, estão sendo apurados pelas delegacias, pelo Ministério Público. E também tivemos ocorrência no Rio Guaporé, onde em operações foram apreendidos um volume muito grande de pescado neste mês passado. E na nossa região aqui, Rio Branco, Nova Brasilândia, também já foram autuados diversos infratores por utilização de apetrechos proibidos, que deixar de atentar as normas da legislação, utilizando apetrechos proibidos, e também a questão da quantia acima do permitido. Tem diversas ocorrências registradas nesse sentido. A respeito do transporte do pescado de origem da piscicultura, o sargento explicou que é necessário estar com o documento, como a nota do produtor, para comprovar a origem do produto. A região é bastante promissora, né? A questão do pescado proveniente da piscicultura. A pessoa que vai numa piscicultura e compra o peixe, ou vai lá num pesque-pague, pesca seu peixe, deve estar munido com a sua guia de transporte de pescado, que é a nota do produtor. Todo piscicultor registrado tem que ter sua nota, e ao vender qualquer quantia de pescado, ele tem que emitir uma nota ao seu cliente. E essa nota vai dar ele a garantia de poder transportar o pescado daquela origem até o destino que estiver mencionado nela. Com o início do período de defeso, os pescadores, principalmente aqueles que realizam a pesca amadora, precisam ficar atentos ao que diz a portaria divulgada pelo governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, a Sedan. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto